Quando o número do chassi é de fácil acesso, o processo é feito rapidamente, mas alguns veículos, dependendo do motor ou dos acessórios que foram adaptados, não é possível encontrar a numeração do carro por aqui, no pátio do Detran. Gol 16 válvula com ar-condicionado, que tem geralmente aquele peito de aço, que a pessoa coloca embaixo para proteção de batida. O Uno com ar-condicionado também é um desses veículos. A gente aproveita a imagem aqui no Detran, deste carro aqui, que está sendo levantado neste exato momento. Há dificuldade também de encontrar o número do chassi, por isso o funcionário precisou levantar o veículo para tentar encontrar aqui, por baixo, o número. Mas se não foi possível fazer esse trabalho por aqui, então o dono do carro vai ter que procurar um dos locais autorizados pelo Detran. Com o carro lá em cima, o funcionário registra a numeração por fotografia. Neste caso, o proprietário não teve que se deslocar, mas quem precisa ir a outro local, na capital, são seis empresas que fazem o trabalho. Esta empresa, por exemplo, está credenciada a fazer a vistoria veicular desde junho do ano passado. O diretor do local explica que, em muitas situações, é necessário até desmontar boa parte do veículo. A Blazer seis cilindros é um exemplo disso, que é... teria que desmontar algumas partes dela para ter acesso à numeração de motor, onde anteriormente não era feito isso. Ricardo sabe muito bem como é essa dificuldade. Ele tem um carro importado. E como não é possível checar o número do chassi no Detran, acaba então de chegar nesta empresa. Já vem para uma CV credenciada, porque o Detran não faz que é um carro de difícil acesso. Enquanto isso, o gerente da Agência Regional do Departamento de Trânsito explica que o órgão estuda a possibilidade de realizar todas as historias no próprio Detran em 2013. A partir do momento que a gente tiver condições, a gente vai fazer sim. E a meta do Detran é para que o ano que vem a gente possa atender vários serviços que são terceirizados hoje em dia. Apoio Apoio Apoio